As fórmulas ligadas aos gêneros cinematográficos tradicionais, inclusive o gênero documental, geralmente evitam essa questão, a questão de como o cinema pode refletir uma realidade complexa com veracidade. Eu diria até, começando a me aprofundar na discussão que me interessa, que ocorre algo de curioso para a gente que trabalha com documentário e com reportagem. Muitos filmes ficcionais conseguem, de maneira indireta, transmitir uma verdade sobre, por exemplo, um acontecimento histórico qualquer para o espectador do que, por exemplo, cinejornais da época que tratam do mesmo tema.